Boa tarde, galera. Primeira aula aqui da Laura. Vou passar as trocas de marchas para ela aqui, para ela ver como funciona o funcionamento das marchas que tem que ser desenvolvido. Então, já vou fazer ela passar a parada da marcha aqui. Faz a marcha para nós, Laura. Primeira, segunda, terceira. É a quarta retinha para trás. E a ré deles vai trazer no meio. Puxa o botãozinho lá de baixo para cima. Lá do lado da primeira. Tem um botãozinho embaixo do câmbio aqui. Puxa ele para cima do lado da primeira. Isso aí é a ré. Então, se você não puxar esse botão, não vai engatar a ré. Para desengatar, é só puxar o câmbio. Não precisa puxar o botão. Isso. Então, vamos fazer mais uma vez a primeira marcha. Isso. A segunda, puxa a gente a perna. Aí. Agora, a terceira, solta o câmbio no meio, para frente. E a quarta, retinha para trás. A quinta, solta no meio, empurra para o meio. Isso aí. Agora, volta para o meio. E a ré puxou o botão. Aí. E agora, vamos fazer em movimento, tá? Vai deixar aí neutro por enquanto. Então, a rotação do carro lá, que é para pôr as marchas. Três mil giros lá, ou vinte por hora, tá? Então, três mil giros, ponteirinho, põe o dedo lá no... Aqui? Isso. Lá em cima. No três. Você vai trocar a marcha no três, tá? Sempre que der três lá, você vai trocar para a segunda, para a terceira, tá? Três mil giros ali é uma rotação boa para a marcha. Beleza? Beleza. A gente vai tentar fazer movimento aí. E vamos ver como que a Laura vai sair, gente. Ela já tá conseguindo aí, já fiz um treino com ela. E agora a gente vai gravar ela aí. Vai para a primeira marcha lá, Laura? Já coloquei. Tá em terceira. Tá em terceira? Ah! Aí, agora tranquilo. Então, para sair com o carro lá, primeiro passo, liga a seta. Isso. Olha o retrovisor, não tá vendo ninguém, né? Tá vendo? Vamos esperar que aqui eles vêm ligeiro. É, ali tá vendo, né? Tá bem devagarinho, mas... Então, aqui, pessoal, ela já tá engatada a primeira marcha, né? É, pra saber se tá certo. Já sinalizou. E vamos aguardar lá. Aí, o carro passou, tá livre, né? Ela vai soltar a embreagem bem de boa. O carro já vai começar a movimentar, ó. Isso. Tirou pra parte de enrolamento aqui. E agora ela vai fazer a rotação lá de... 3.000 giros primeiro, Laura. Aí. E vai. Então... Isso aí. Acelerou, né? Já tá em segundinha. Ela vai acelerar de novo lá, ó. E vai passar a terceira marcha. Isso. Aí, relembrando, pessoal, é... Esse desenvolvimento de marcha aí, né? Tem que fazer. Não pode olhar pro câmbio. Tem que olhar pra frente, tá? É... Trocou a marcha, leva a mão no câmbio só a hora que for passar a marcha. Trocou a marcha, volta a mão pro volante, tá? Aí, nós estamos em terceirinha aqui. É uma conversão bem aberta. Então, aqui dá pra fazer em terceira tranquila. E boa. E aqui a via de 50 km por hora, né? Ali embaixo tem um... Um redutor de velocidade em forma de zig-zag. Então, ali ela vai ter que fazer... Como se fosse um S, né? Pra esquerda e pra direita. Aí, ali vai ter que baixar a velocidade, né? Vai freando um pouquinho, Laura, já. Só no freio. Agora, fazer isso. Leva pra esquerda. E agora, né? E aí, volta pra sua faixa pra direita. Isso aí. Aqui, ó. Como daqui lá embaixo é longe, é longa a distância, Laura. A gente vai usar uma quartinha aí, tá? Então, pisa na embreagem, puxa retinho pra trás. Solta a embreagem bem de boa. Isso. E agora, daqui pra baixo aí, ó. Tem que ir controlando o freio, né? Porque senão ele vai passar da velocidade. Aí tá tranquilo. De boa, né? É uma hora que chegar lá embaixo, vai ter uma rotatória. E lá tem duas saídas na rotatória. Então, a gente vai... Sair na segunda saída, né? Então, a gente vai... Chegando perto da próxima rotatória, você vai fazer a redução de segunda marcha, tá? Por enquanto, aí já tá caindo velocidade, já tá boa pra... Tira o pé um pouquinho do estrelador. Então, tá aqui no freio e vai reduzir a terceira marcha. Terceira? Terceira, pra frente, reto. Isso. Continua freando um pouquinho. Velocidade de vinte por hora lá, você vai baixar pra segunda marcha. Freia um pouquinho mais, puxa a segunda. Isso, vem mais pra direita. Aí, aqui é uma rotatóriazinha. É uma meia rotatória, na verdade, né? Aí, vai olhar no retrovisor da esquerda aí. Sinaliza pra esquerda, que a gente vai sair pra outra saída, tá? Aqui tem uma saída à direita, ó. Jardim Botânico, né? Já vai no freio lá, vai freando. Afunda a embreagem. Sempre vai parar antes da faixa de retenção, né? Para aqui. Engatar a primeira marcha. E... Agora aqui, vai olhar aqui, ó. Você não vê ninguém, ó. Tá livre, né? Uhum. Então, vai soltando a embreagem de boa aí, ó. Dá um movimento. Vai acelerando um pouquinho. Soltando o volante que ele vem voltando. Isso. Cotação de três lá. Deu três. Vai passar a segunda. Isso. Agora vai acelerar novamente até três mil giros. Então, quando chega lá nos três mil giros, ele vai dar mais ou menos dez por hora de velocidade a mais. Terceira. Então, se eu tiver em vinte, acelerei até três, ele vai chegar nos trinta, né? Ou vai passar um pouquinho. Não tem problema de se passar um pouquinho. Porque não pode trocar com baixa rotação dele. Não fica uma troca de marcha com qualidade, tá? Aqui a gente tá em terceira, né? Vai manter uma terceirinha. Vamos fazer uma estacionadinha na rampa aí, para... Certo para a direita. Aí, como a gente tá subindo, pessoal, a gente vai reduzir uma marcha aqui, ó. Segunda marcha, para o carro aguentar chegar. Isso, ó. Soltou a embreagem de boa. Pode deixar a certa ligada que você tá. Tá, faz freio aqui. Isso, é freio de boa e afunde a embreagem até você parar. Aí, parou o carro, só sai em primeiro agora, tá? Vamos para a primeira. Já fiz um treino de rampa aqui com a Laura. Então, ela vai passar lá para nós lá. Vamos ver lá, Laura. Aí, ó. Tremeu já, né? Aquela famosa tremidinha. Já tirou o pé do freio, ó. Sinalizou ali o retrovisor, né? O carro já tá em movimento, ó. Andando. Rotação de novo até onde? Terceira. É três mil giros. É. Acelera forte, um pouquinho mais. Aí, segundo. Três. Vai soltando a embreagem e acelerando. Agora, para ir para a terceira, ó. A subida não é tão forte, ele aguenta a terceira aqui. Então, força pelo menos 35 por hora, porque a subida é longa, né? Força mais, acelera mais. 35 por hora aí, ó. Terceira. Isso. Beleza. Então, o desenvolvimento das marchas, pessoal. Para quem está começando, é mais ou menos isso aí, tá? É. Rotação de três mil giros ali é uma rotação boa para a marcha, né? Você desenvolveu um carro legal, né? Dois e meia, três, né? Dá para trocar. Mas o três é melhor que ali. Fica uma rotação boa. Dois e meia dá para usar na descida, na reta, né? Subindo, tem que subir mais o giro do motor, tá? E aqui, nós estamos na reta, né? Retinha, então, ó. Primeira aula, a Laura já aprendeu a ir até quarta, né? Tá. E de boa, né? Tá difícil, Laura? Não. Não? Achei que ia ser pior. Tranquilo. Vamos que vamos. Próxima aula, a gente vai colocar a Laura aí no... Num bairro que tem bastante pare, viu, Laura? Toda esquina tem pare, para treinar a saída e parada mesmo. Primeira aula é mais suave, né? Para você conhecer mais o carro aí. Ficar mais tranquilinha, de boa aí. Aí, vamos fazer um retorninho lá na frente. Passando esse aqui, lá na próxima entrada. Então, canteiro central, assim, pessoal, é parada obrigatória para a gente, tá? A gente vai fazer o retorno, é mão única aqui, tem que pegar o lado esquerdo, sinaliza daí. Vai ter que fazer o zigue-zague aqui, ó. Então, já liga certo para a esquerda. Tira o pé do acelerador, vai freando já. Vai reduzir a segunda marcha em vinte por hora. Isso. E vai entrar lá na sua direita, na parte de cima. Vai girar tudo o volante para a esquerda e embreagem parar. Tudo, tudinho, tudinho volante. Isso, tudinho. Pode girar mais para a esquerda. Tá certo para deixar ligada que você vai retornar mesmo, tá? Engata a primeira. E olha lá em cima, você não vê ninguém, daí você vai, ó. Tá livre? Tá. Libera freio, velho. Isso. Já girou tudo o volante, acelera um pouquinho e solta o volante que ele vem, solta que ele volta. Isso. Olha. Segundinha. É, a Laura já tá pegando o jeito, pessoal. Ela já entendeu como que é o esquema ali, acelerar e pôr marcha. O que não pode acontecer é querer pôr marcha sem desenvolver o carro, sem acelerar, né? Aí, o motor tá pedindo marcha, terceirinha e boa. Primeira aula aí da Laura, desenvolvendo até quarta marcha, onde dá, né Laura? Lembrando que aqui a via é de cinquenta, então a gente pode usar quarta. Se for uma via de quarenta por hora aí, que é bairro aí, não vai dar para usar quarta, até terceira no exame, tá? No dia a dia, né? Às vezes a gente passa um pouquinho aí, mas também não é o correto, né? Ultrapassar a velocidade da via, né? Uhum. Sempre andar seguindo as normas das leis de trânsito aí, da legislação de trânsito, pessoal. Seguiu não vai ter erro, né? É. Não vai ter gente que se preocupar. É. E é isso aí, pessoal. Um pouquinho de marcha aí em primeira aula aí da Laura. Tchau. Tchau.